O grupo de bombeiros de Chapecó, no oeste do estado, atendeu ontem uma ocorrência de incêndio em vegetação no bairro Refap. Pessoas que passaram pelo local registraram esse vídeo aí que você está vendo, fizeram esse vídeo e encaminharam para a gente. Essas semanas, os bombeiros divulgaram uma nota alertando sobre o grande número de queimadas no oeste do estado. Só no domingo foram atendidas sete ocorrências de incêndios em vegetação. Ontem, três bombeiros trabalharam por cerca de uma hora para conter o fogo. Além de atrapalhar a visibilidade de quem passa na rua, isso também acaba afetando as casas que ficam próximas a esses locais. Os bombeiros estão fazendo um trabalho intenso para conseguir apagar as chamas desses incêndios de vegetação.